Cuidado, ele está enterrado embaixo da terra Ai meu Deus do céu Qual será que é o nome desse dinossauro, pai? É o pescossauro Pescossauro É só pescoço É o pescossauro, ele parece uma galinha Vamos pra lá Eu acho que era pra ele ficar na água Vamos lá ver Só a cabeça dele